E uma gravata legal Muito bom, né, cara? E lá se for, a imagem vai correr no mundo Corria mais que eu, cara Foi assim, só quando o desfile eu vou ver É, mas foi legal É, mas foi legal É, mas foi legal É qualquer história, sabe? Mas botar pra você é importante É, alguns títulos que eu ganhei Foram poucos, não? Até na China Bom, eu queria começar Eu queria começar explicando pra vocês Isso é muito importante, esse título aí Aqui é trabalho É muito importante porque saiu de uma entrevista E teve o último jogo lá em Em Brasília Que o São Paulo ganhou Do Goiás E foi o tricampeonato O São Paulo na época não Não tinha esse tricampeonato E também no Brasil, né? Um treinador ganhou Três títulos seguidos, né? O Minério ganhou três títulos Mas em diferentes clubes, né? Ganhei três seguidos no mesmo clube Que é impossível hoje acontecer Por várias coisas Por várias interesses Mas é... E por que surgiu esse título? Esse título da Mato... Da palestra É que aconteceu Que acabou esse jogo aí Acabou esse jogo contra o Goiás E entrou um... Um repórter em campo Não tem nada Não tem crítica a nada ao repórter Só por que surgiu esse nome E o cara E o rapaz Rapaz, ele tá um pouco empolgado Pô, vamos ser legal Ele ganhou três títulos Ganhou hoje também E falou assim Você é pé quente Eu olhei pra ele assim E falei Eu sou pé quente Eu sou pé quente Vem três títulos Tafalem pra caramba Acordo cedo Motiva o jogador Cova o jogador Prova o resultado Três seguidos Então quer dizer Que você é só pé quente Resiste, cara Então essas coisas Que tem no futebol, né? Que vocês ouvem falar muito Futebol é uma caixinha de surpresa Futebol é assim mesmo Essa que eu não aguento Futebol é assim mesmo O time perde O cara Ah, o futebol é assim mesmo Não é nada assim mesmo Isso mesmo, cara Isso é coisa do futebol Isso não existe Ah, não ganhou porque Não ganhou porque não tive sorte Isso não existe Isso é muleta Que nós temos no futebol Os técnicos usam essa muleta Jogadores usam essa muleta E nas empresas também Se usa essa muleta Então eu acredito No que eu acredito mesmo É que só aí Nisso aí o cara tem que acreditar Porque é coisa que a gente sente As outras coisas eu não sinto O que é sorte O que é azar Essas coisas eu não sinto Eu não sei como é que é Eu não posso controlar isso Eu não posso controlar isso Então isso é uma muleta A gente tem que tirar as muletas Do jogador de futebol O jogador de futebol Com muleta Ele não vai render Eu tenho que render Ele não pode render Então você tem que tirar isso dele Você tem que deixar ele sem nada Para se agarrar O jogador de futebol Você tem que tratar ele Como profissional E traçar os objetivos nele E cobrar dele E cobrar dele Então isso é importante demais Saber que Tudo que a gente fala E para vocês também Que vocês vão trabalhar Na empresa Quando alguém cobrar você Você vai falar Ah, foi aí Sorte O cara foi sorte do outro Nada disso, cara Você tem que tirar isso de você Para você dar o máximo O jogador de futebol O que mais tem é isso E nos times que eu dirigia Eu brigava muito com eles Por isso que eu não gosto de vídeo Acabou eu não vou discutir Eu gosto de vídeo Motivação Essas coisas Vamos discutir Vai ser legal Porque eu não acredito nessas coisas Eu acredito que Isso aí que está aí Muita disciplina Que nós temos que ter Em qualquer área Sem disciplina Marquei hoje aqui Com o Flávio Três horas da tarde Cheguei aqui Faltava um minuto Para as três E aí ele estava preocupado Eu falei Meu Pessoa do futebol Futebol tem que ter horário Na vida tem que ter horário Então isso se chama Disciplina Tem que ter Treinamento Muito treinamento Não tem esse negócio Ah, eu não preciso provar Nada para ninguém Todo dia Todo dia Quando a gente acorda O Flávio também Acho que é uma empresa dele Na rádio Tem que provar Todo dia Que ele é bom Ele está provando Já há bastante tempo Há bastante Há nem a idade Fala pra cá 43 anos 43 anos Um cara tendo sucesso Não é brincadeira Ele tem que ter tudo isso aí Ele tem que ter tudo isso aí Senão não consegue Se ele se afrouxar Se ele no ano Acabar o ano Foi bem pra caramba Primeiro é o prêmio Lá da rádio Lá não sei o que A gente tem lá E no outro ano E no outro ano Vim de volta Dentro das férias E vim devagar Está morto o caso Porque vai ser cobrado E por isso que eu acho Que eu ganhei Algumas coisas na minha vida E alguns títulos Por isso Porque eu não me empolgava Ganhava Beleza E lá pra potia Lá tomando cerveja Acabou Acabou Não é nem negócio de festa Que eles vão lá pra Se não se ia pra Uma praça O que passa com aquelas Que eles vão lá Independência O outro vai não sei pra onde Eu não vou Lá comendo do mato Lá Tomar minha cerveja Porque amanhã de manhã Os caras vão começar A me cobrar de novo E eu tenho que ser assim Infelizmente no Brasil Nós não somos assim A gente se acomoda A gente se acomoda Nas coisas A gente ganha uma coisa E já relaxa E como sempre Fui muito ligado Muito estressado Muito nervoso A pessoa vai falar Você não está tranquilo Eu não estou tranquilo Nada Com as trampinas Quando algum pai virou Eu fico tranquilo Pra caramba Com o pai virou Lá tomam cerveja Os passarinhos Tudo bem Ah beleza Agora aqui E se o jogador Se eu estiver tranquilo Também pode ir embora Pra casa aqui também não dá Tem que estar pressionado Tem que estar ligado Entendeu Assim que tem que ser Jogador de futebol E o cara que comanda também Ele também tem que ser exemplo Se ele for um cara morto Ele passar isso pro seu cara Pro seu jogador Isso é importante Não é ser nervoso não É ser bem informado É estar junto com eles É estar ligado neles Fazer eles treinar Fazer dar o resultado No final de tudo isso aí É o resultado Então Essas coisas são importantes É nisso que eu acredito E pode ter certeza Que isso dá resultado Eu ganhei 10 anos seguidos No campeonato E é muito difícil ganhar Ganhar um campeonato brasileiro É difícil pra caramba Mas ganhar 3 Seguido É dificílimo Não sei se vai acontecer Né Mas por que Oi Pode falar Não falei só você Não então É E a conversa Estamos bem próxima Legal Que é próxima Que a gente pode Pode falar Reparar Porque se conversa Legal Né Então Isso aí É muito difícil Acontecer E o que eu fiz Eu apliquei sempre Isso aí Eu sempre fui um cara Assim Sempre fui um cara Dedicado Pra vocês terem uma ideia Só pra me alongar um pouquinho Hoje aqui Você me deu essa oportunidade Tem que segurar um pouco aí Pô não Não é isso É um prazer Você nunca é ótimo De cima Beleza Só tem a minha outra vez Ninguém tá Então Olha como é que é as coisas Então eu vou citar Como é que eu comecei Né Minha carreira Mas deixa lá Deixa lá Deixa lá Deixa lá Eu quero contar um caso Do Márcio Araújo Márcio Araújo O Márcio Araújo Era técnico do São Paulo Da base do São Paulo Um baita treinador Um baita treinador Márcio Araújo Muito bom treinador E eu era do sub 11-12 Né Que os meus jogadores Eram Delilso Caio Uns pequenininhos lá Foram bons jogadores de coisas E a gente treinava no terrão Antes de São Paulo Na época não tinha Não tinha campo CT Essas coisas A gente mesmo tinha pedido Por aí saindo pedido Campo Porque não tinha Né Mas é legal Quanto mais sacrifício Mais você Mais você quer Mais você É determinado Você fica mais forte Né E Então eu treinava lá Os moleques no repouço Era o sub 12 E de repente O Márcio O Márcio Ele Ele tem uma religião Porque ele defende Muitos a religião Né E ele Falou que ia sair de São Paulo E ninguém entendeu Né Ele foi campeão Da Copa São Paulo Inclusive E ele falou Não vou sair de São Paulo Ele foi pro Corinthians Inclusive Falei que você vai fazer Pro Corinthians Não tem nada contra o Corinthians Aí ele falou Não Porque estava muito bem lá O Tele já ia chamar ele Pra ser auxiliar dele Não era eu Era o Márcio Ele falou Não Deus me mandou falar Aquelas coisas que ele acredita E eu falei Beleza E aí o que tem Ficou vago esse cargo Ficou vago esse cargo Eu era do 11 E tinha ainda juvenil Que é sub 15 Tem sub 18 Então tinha dois treinadores Na minha frente E eu não vou falar o nome Dois E por que Que os caras me escolheram Por que Na Copa São Paulo Quando eram Com os dois Que vocês sabem Todas as outras categorias Entram de férias Todas Entram de férias E O cara da Copa São Paulo É o único que trabalha No caso o Márcio E nós estamos Tudo em férias Eu estava na praia Estava tudo em cada lugar O Márcio Precisava De um cara De um treinador Pra Cruzar informações De quem que o São Paulo ia enfrentar Na próxima fase Quem ia cruzar O Márcio era um cara Muito internado Era um cara Muito estudioso Né E a gente Depois No cruzamento nosso Era contra o Vitória O Vitória Era contra o Timasso E Mais jovem E ele E ele pediu Que era o normal Ele pediu Para os outros treinadores Os outros dois O que era abaixo dele O que que é isso Então vê Desperta ele aí Pô Puxado aí Desperta do lado aí Dá licença Eu vou falar Esse chato Puta Esse é mais chato Você conhece O que que esse negócio Acontece Desculpa aí Não sei se você já viu Eu já atendi minha mulher Vai lá dentro da coletiva Ela não me ligava o dia todo Meu irmão Não vai no estádio Não vai nada Pô Na hora da coletiva Ela me ligava Na coletiva Ela não via futebol Então ela não percebia nada Que está acontecendo Então veja bem Como é que é o destino E não é destino não O cara Tem que mostrar alguma coisa Para ter sucesso Na coisa E aí começou a coisa O Márcio pediu Os outros dois treinadores Que era o certo O abaixo dele primeiro Que era o sub-18 Para Sair das férias deles E ir Em vários lugares Em São Paulo Porque em Osasco Em vários lugares Acompanhar alguns times Que iam cruzar Fazer o cruzamento Pediu para um O cara Não vou não Aí Pediu para o outro Ah pô Eu estou aqui na praia Não vou Aí só sobrou eu Cara Do sub-12 Eu ainda estava Muito ministro A minha carreira Mas falei Pô Eu conheço o dia de futebol Um pouco Fui jogador Aí ele me ligou Falou Meu Você está onde? Eu estou aqui na praia grande Minha sogra tem um apartamento lá Pai a grande Dá para você ver o jogo para mim E o que é? Ah O Vitória vai jogar E a gente vai cruzar com o Vitória O que é? Foi no Pacantar Falei Beleza Peguei o carro Vou Vou para você Fui lá Fiz o relatório Aí acompanhei Mais uns dois Feijões Quanto Aí ele lembrou disso na reunião Quando na reunião Que foi para Contratar o técnico do sub-20 Fizeram a pergunta Os outros dois estavam lá Beleza Perguntaram O diretor perguntou para o Márcio Márcio O que você acha que deve sumir o seu lugar? E a gente ia ter um torneio Antes de eu explicar Em Croá, na França Era um torneio importante Porque o São Paulo tinha ido Um ano antes E ficou em 5º lugar Era um torneio importante para o São Paulo Quem que você acha Que tem que ser treinador no seu lugar? Porque você vai embora Com o Corinthians, né? E... Pô, os outros dois Fez o treinador sem a mão Eu não falei Eu não tenho chance nenhuma, né? Eu também Nós começamos E aí por isso que o cara Tem que, meu Tem que merecer as coisas Por isso que nós estamos Vendo um treinador Na seleção brasileira Joga quem merece Mostrou mais uma vez agora Joga quem merece Depois a gente vai até Conversar um pouco disso também E comigo também Sempre tive essa coisa Essa noção E aí o Márcio Virou Para a surpresa de todos Falou Vai ao município Eu estava lá no fim da fila Falei, caramba Eu senti um negócio Porra, eu, meu Pô Aí ele explicou O Márcio é um cara muito assim Direto como eu Falou Vai ao município O Sr. Sérgio Baganza Que era o diretor da época Ele morreu Foi um cara decente Esse é um dos caras Do São Paulo decente É... Vai ao município O seguinte Quando eu pedi ajuda Para ele Para ele No cruzamento Que nós fizemos Com todos os times E que nós somos campeões E ele ajudou Para caramba Com as informações Porque era no escuro Mas o São Paulo Não era no escuro Com ninguém Porque ele sabia Tudo o que aconteceu Com outro time Porque eu estava lá Mapeando outro time E passava tudo para ele Isso no futebol Faz a diferença Ou na vida Faz a diferença Que é informações Ele falou Por isso Por isso vai Eu acho que deve ser o Muricy E os outros dois Ficaram putos Ficaram putos Pra caramba Putos E aí o Marcio explicou Porque o Muricy aceitou O Muricy ajudou Deu a explicação E os caras Não puderam fazer nada Isso chama-se merecimento Na vida tem que ser merecimento Em qualquer profissão Tem que ser merecimento E aí começa o meu sucesso Por quê? Porque eu fui para a França Fui para a Croix Que era um torneio Muito importante De time grande Real Madrid Barcelona Os time grande Da França E fui campeão Primeiro Primeiro torneio Que o São Paulo é o partido Eu treinador Campeão Então chama atenção Na cara O ano antes Quinto lugar Nesse ano Primeiro lugar Um treinador de triângulo Chama atenção Por quê? Porque eu estava sempre ligado Eu estava sempre pronto Para ajudar Essas coisas todas E aí E aí começou A minha carreira O Tele percebeu também Opa O Tele já me conhecia Como jogador Que foi meu treinador Aí ele já preparou Aí falou Bom Já Esse é o cara Que pode ser treinador Porque já tem condições De ser treinador E aí vai E aí vai Mais ou menos Na carreira Como treinador Eu comecei como treinador Sub-13 Lá Esses Esses malinhos aí Esses coisas aí Ai É um direitinho Legal E aí fui direto Por isso que eu estou falando Fui direto Para o Sub-20 Direto Deu um pulo Lá no repulso Do terrão Eu treinava no terrão Eu que levava as bolas Levava os coletes Brincadeira Não fazia antigamente não Eu que ia pegar no golubi As coisas Esse era o treinador Em vez Quando eu tinha Masfogista Em vez Quando eu não tinha Eu tinha que me virar Mas a gente fazia trabalho E nós Reviramos bastante jogador E aí por isso que eu falo Que fui direto Para o Tele Para o Sub-20 E aí O Tele Me viu E falou O Tele Naquela época Aí você lá de Parreira também Mas naquela época O Tele E o São Paulo Naquela época Eu falo Não é hoje Essa temporada parecida Para falar de resultado Mas eu saio andando Aí no meu do povo Porque Porque depois A gente vai fazer exercício De eu perguntar Para o cara O que ele acha O que ele faria No meu lugar Então eu estou assim Andando Estou vendo um negócio aqui Então o pessoal Vendo o online É legal Está ligado Sai daí Então O São Paulo Naquela época Eu falo Essa época boa De São Paulo O São Paulo Sempre saia na frente De todo mundo Sempre tinha uma visão Na frente dos outros Era um time moderno Na frente sempre Sempre fez um CT diferente Fisiologia Fisioterapia São Paulo fazia tudo diferente Hoje Complicado Tudo E Aí eles tiveram um plano E o Tele Deu a ideia E falou Meu Eu vou parar Daqui um tempo Porque eu estou O Tele Infelizmente Ficou doente Ficou doente Por tanto trabalho Trabalhava demais Trabalhava demais Ele morava no CT Ele tinha essas coisas De dar exemplo Bom Não era fácil E claro O trabalho é bom Mas ele também Te pega Sua saúde às vezes Te pega Como aconteceu comigo também E ele falou Bom Chamou ele de direção E falou Eu vou preparar um treinador Para o meu lugar Isso é uma ideia Isso não existia Isso numa época Falar para o Vai preparar um treinador Para o seu lugar Ele tem essa humildade Viu Claro Ele tem essa humildade De falar isso Pô É Tele Tele É um monstro Fale Não Vou preparar um treinador Para o meu lugar Vou demorar um pouquinho Tem que ir embora Vou parar E foi o que aconteceu Ele me preparou Só que Infelizmente Por isso que é Esse que eu vou falar agora Também é importante Que eu vou falar Vamos conversar Eu estou falando Como se vocês fossem treinador Que vocês fossem um treinador nosso Além do jornalismo Mas também treinador De repente Você desiste aí Quer ser treinador Já sabe o que é mim Então O O O TV Ele percebeu Ele percebeu Essas coisas em mim Que eu tinha Tinha qualidade E E Fez esse plano Para o São Paulo Só que aí Como acontece Para os jovens Entendeu Isso é importante Aconteceu comigo também Como aconteceu Para o nosso amigo Rogério Agora também Conte isso Acontece Eu O TV Ficou doente Antes de eu estar pronto Antes de eu estar pronto O TV ficou doente E aí o que aconteceu Eu assumi E aí o que aconteceu Não deu certo Não deu certo Por quê? Porque eu não estava preparado Porque isso é muito sério Esse negócio É a preparação Para o técnico de futebol Ou para o jornalista Ou para quem quer ser Alguma coisa diferente Quer ser um fagopado Tem que estar Meio forte Para chegar A uma jovem plano Não é qualquer um Que chega A uma jovem plano O cara tem que trabalhar muito Tem que passar por experiência Tem que se preparar muito Tem que estudar muito Para chegar Em um lugar desse E eu reconheci Porque eu não estou pronto Mas eu tive que assumir Porque ele fazia A parte do plano E não deu certo Não deu certo Não deu certo E eu estava ciente disso Porque eu não estava preparado Eu sempre quis me preparar E eu sabia que um dia Ia ser um técnico bom Porque eu tinha Eu era muito determinado Eu queria isso aí Um cara que tem Eu põe uma coisa na cabeça E vou atrás Mas não estava pronto E não deu certo E nesse mesmo tempo também Aí teve um convite Do ateu esparnaense Que na época Lá atrás O Petralha Veio com o aviãozinho Em particular Ele aí no porto do Congonho Me chamou Com uma caminhão Eu era auxiliar de São Paulo Para a policia Nós temos um projeto Que mostrou Nós vamos fazer um centro de treinamento Que é o quiox Que é o Maravilha Eu não conheço Nós vamos fazer um centro de treinamento Nós teremos um técnico Do São Paulo Tudo era exemplo Até a técnica Eles iam buscar Vieram buscar um técnico Para levar para a China E me levaram também Então Era um time diferente demais E eu falei para ele Me levou no aeroporto Filho do Lizinho Que é o empresário Me levou no aeroporto O cara levou Me esperaram Me conhecer Me mostrou um projeto Pô E ele falou Você quer ir? Eu falei Não quero Dinheiro Para onde? Para você auxiliar Base Você não ganha quase nada Isso é um investimento O que você tem que fazer em você Você não queira E os jovens hoje não estão com muita paciência não Quem sair daqui do curso daqui Ganhar não sei quanto ali Vai aqui fora já Não é assim moçada Tem que ter um pouco de paciência E ir trabalhando isso E ele falou Você vai ganhar tanto Era uma barbaridade Muito Também era muito Só que Nessa época Quando ele ficou doente E eu saí O São Paulo trouxe o Parreira Trouxe o Parreira E eu falei Não Eu não vou perder essa oportunidade Não vou aceitar O Atlético Paranaense Porque eu não podia perder a oportunidade De mais um professor E esse era diferente do outro O outro era Era muito técnico Era muita coisa Tirava muito do jogador Esse não É totalmente ao contrário Esse teórico Uma teoria excelente Professor mesmo Parreira Se vocês tiverem a felicidade De entrevistá-los O que vocês vão entrevistar Vocês vão ver Que diferença Você conhece bem ele Quanta cara diferente Esse é um dos caras mais diferentes Do que eu conheci no futebol O cara mais decente Do que eu conheci no futebol O cara mais inteligente E eu falei Não vou perder essa oportunidade Eu deixo O problema é virar um pouco mais na frente Porque isso faz parte Vai ser fazer parte da minha carreira E não aceitei E não me arrependo Foi bom demais Se auxiliar Né Do parreira Porque o cara Às vezes se entusiasma Sabe Eu cheguei muito cedo Pra ser treinador E eu podia Eu podia simplesmente Falar Que nada Eu não quero ficar mais em São Paulo Parreira Que parreira Porque é assim As pessoas são assim Que parreira Eu vou para a Teste Parmaense Eu ia ser o chefe Eu ia ser o treinador Do milhão do Atlético Eu falei Não cara Não está ainda na hora Não posso perder essa chance Do parreira Fiquei com o parreira Não me arrependo Eu perdi pra caramba Com o parreira E aí Voltei a assumir Já está um pouquinho Melhor preparado Mas não tanto Porque não é fácil Custa pra gente chegar Custa Os jovens não acreditam nisso Mas é importante Porque quando o cara chega No topo Ele quer aquilo mesmo Ele tem que estar muito preparado Ele não pode cair de lá Se ele cair de lá Para ele subir Outra vez É muito complicado E... O que você está falando aí? Ah tá Deixa eu só conversar Eu vou dar uma coisinha aqui É... Então é... A preparação minha Foi muito forte E aí sim Aí assumi em 97 Que o parreira saiu Infelizmente saiu o parreira Porque no Brasil O cara não dura nada mesmo O treinador É o único burro que tem no Brasil O treinador Todo mundo é inteligente Então tiraram a parreira Parreira precisa ser gênico Tiraram a parreira E falaram assim Agora vai você cara Aí tudo bem Eu estou um pouquinho mais preparado Porque eu estava ali com o Pelê Com você Tá tudo bem Peguei Mas não deu certo Pra mim não deu certo A única coisa que deu certo É que eu pus o Rogério Cina Para bater falta Essa foi a única coisa Que eu fiz de bom Fiz a coisa ruim Porque não é fácil Você chegar Chegar e pôr o Rogério Para bater falta Você tem que ter Personalidade Você tem que ter raça Para fazer isso Vou contar até histórias Um pouquinho Mas vamos fazer um Um amistoso No final do ano Já não tinha mais jogos No campeonato Lá contra o Colo-Colo No Chile Falei meu E era o primeiro jogo meu Que eu ia voltar Pôr E aí você quer Primeiro que aparecer Você quer falar Pôr O cara Não tem uma surpresa O treinador sempre tem Uma surpresa Falei meu Hoje eu vou Fazer um negócio Que vai ser diferente E aí foram os diretores O cara falou Eu posso entrar Na prejeção De você Eu vou fazer uma prejeção Aqui hoje Para você saber como é Eu posso entrar Na prejeção De você Falei pode Tudo bem Desde que você chegue no horário Tem feito Pode ficar aí Aí chegou Você tudo atrás Tá ligado Porque o treinador Igual que eu estou falando Aqui com o Farma Estou ligado em vocês aí O treinador tem uma visão Do negócio Igual é um CT Eu ia estar lá dando treino Eu estava vendo os caras Comer bolo Chocolate Estava ligado Estava treinando o time Aqui Estava ligado Na hora que eu ia dar entrevista Para eles A primeira coisa que eu pegava Era isso E aí E aí Estava 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 conversando Estava Estava vendo O que a gente Deu fazer Eu esqueci O que estava falando Depressão Depressão Lá no Chico Que ele jogou até legal O Coro Cosa De Rio se jogou Ele jogou bem pra caramba E Mas só que O futebol E eu vou mostrar depois Os detalhes Como é que é feito Um time de futebol Os detalhes que é Porque você não crê Que Saiam os canteios Ah não Eu que bato 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 É treinado É E quem bato É barreira Eu vou pôr E chegou na hora Chegou na hora Do pênalti E da barreira E da falta E eu falei Ah hoje vai ser açudeiro Puta Vai ser uma delícia É uma coisa diferente Que eu ia fazer Muito diferente Falei Quem vai bater O pênalti E a falta É o Angelo Sene O diretor lá atrás Ficou por causa De carro da cadeira Puta O cara faz assim Com a mão Fala Pois o treinador É louco O cara está conversando Agora Um goleiro Para bater pênaltis Para bater falta Esse cara é louco O cara lá Viu lá atrás Mas era a minha surpresa Era a coisa Porque você gosta de futebol Adora futebol Então Sabe o que aconteceu Fiquei doente Não saiu nenhuma falta Nenhuma falta E era o último jogo do ano Imagina a frustração Não saiu nenhuma falta Nem perto nada Deu de nunca Mas falta Que eu queria Era falta Porque era surpresa Aí saímos de férias Que era o último jogo do ano Aí demorou Mais de um mês Puta Mesma coisa Aí chegou o jogo Um gol contra O nosso João Que vocês lembram até hoje E eu assisti E aí por que eu expliquei Para os jogadores O dirigente Que eles estavam E falaram Por que você vai Para um goleiro Porque o São Paulo Faz um ano Que não faz Gol de falta E o único cara Que treina aqui É o Rogério Ceni Ele é o único cara Porque vocês Acabam ter Sai tudo correndo Põe aquelas porra No ouvido lá Ou lá Sai tudo correndo Para casa Sai tudo correndo Não quero saber De nada Rogério Ceni Reserva Rogério Ceni Reserva Do Zerte Reserva Não era titular ainda Olha como também É um cara que pensa Na frente Reserva Do Zerte O que ele fazia Foi opa Treinava falta Sozinho E eu também Era o cidadão do TV Aí eu ficava Vendo ele Fazer um trabalho Meu também E ficava vendo Ele bater falta O TV ia embora O time ia embora E ficava ele Ele punha uma camisa Na praia Aquela coisa Ele punha uma camisa Na ponta da praia E ficava lá Acertando essa camisa E então Por que ele fala Por que você pôde ele bater falta Porque ele era muito preciso Porque tinha barreira A bola na barreira Não ia nunca na barreira E eu estou olhando Ele bater falta todo dia Ele bateia 50 faltas A bola nunca ia na barreira E nunca ia na trave Que era o mais perigoso Era isso Era um contra-ataque da trave Porque ela batia muito forte Ela volta lá Esse era o pior Na barreira ela amortecia Mas a trave Era um perigo Só que a porcentagem dele Ele era muito calculista Ou seja Na barreira ele nunca acertava Ou ele acertava O ângulo Gol Ou fora Ele era muito preciso Ele desenvolveu isso Então é por isso que eu pus Eles lá Os caras vêm me perguntar Por isso que eu pus ele pra bater falta E ele foi esse cara Que bateu o resto Fez tudo na vida aí Ele deu umas camisas Quando ele batia o resto Ele é boa de mim Tudo bem Mas tudo bem Isso aí não importa Pode ser que ele foi Foi um cara diferente Um cara que Ficou famoso Não tinha ele E agora está começando a vida Como treinador Sofreu um pouquinho E faz Eu acho que eu fico E agora está começando a vida Eu vou falar Que ele foi